E aí, tudo bem? Tudo bem? Muito obrigado pela presença de todos. Não ama não, moço. Você nem me conhece, você nem sabe meus defeitos. Ai, eu te amo. Essa semana passada, agora, que eu recebi uma mensagem de uma mulher tão louca quanto você. Não, olha a mensagem da mulher que ela mandou para mim, vou até ler para vocês. Já vi todos os seus vídeos, gosto muito de você, você está na minha lista do câncer. Aí, já fiquei com medo, já. Aí é, se meu marido morrer de câncer, vou casar com você. Ela está ameaçando duas pessoas numa frase só. Se o marido dela vai morrer de câncer, eu tenho que casar, eu nem sabia. Do nada vai bater na minha casa, eu falei, vai ter que casar comigo. Falo, por quê? Porque meu marido morreu de câncer. Falei, mas eu nem estava sabendo, pô. Era o último desejo dele. Cara, olha essa mensagem, porque eu sei que tem uma lista, não é uma lista, mas todo mundo que tem um relacionamento tem um negócio de a lista de pessoas que você está liberado para pegar, mas é sempre uma pessoa que não existe a possibilidade de pegar, por isso que a pessoa libera. Não tem um negócio? Daí, quem está em um relacionamento? Vai de palma. Quem está com namorado? Namorada. Ah, você está? Com quem? Com ele? E aí? Já sabemos que ele está no topo da lista já, né? Tá, vocês têm uma lista de pessoas que é... Tem? E você... Calma, mas ele parece que não está sabendo, porque ele está te olhando com a cara de tem, eu não sabia dessa lista, vou fazer a minha, ele abre a dele e começa a fazer. Tá, quem são as pessoas? Vocês nunca conversaram sobre isso? Já conversaram? Já conversaram, meu irmão? Você está sendo sequestrado? Pisca duas vezes, bem forte, se isso for um sequestro. Calma, esse relacionamento está parecendo um pouco abusivo. Eu não sou psicólogo, mas dá a impressão que sim. Como é que é teu nome? Ariane e o? Samuel. Samuel e Ariane. Tá, se já tiveram aquela conversa na cama de... Tá, mas... É que sempre conversa assim, tá? Os dois silêncios. Tá bom, mas se tivesse que... Assim, ó. Transar com uma pessoa. Só pode liberar para transar com uma pessoa famosa. Você escolhe um, ó. Ela está falando, lembra que nós já tivemos essa conversa? Vocês tiveram essa conversa já? Ele talvez não lembre, mas tá. Se você está falando que sim, eu vou acreditar em você. Você é quem? Vocês fizeram uma lista de famosos? Famosos. Tá, quem é o seu? É o Thor. É o Thor? Eu gostei? Ela jogou para cima, porra. Ela jogou para cima. E você, quem que é, meu irmão? A Viúva Negra e o Thor. Ah, temos um casal fã da Marvel aqui na frente, tá? Da DC, ninguém quer. Tá. Tá, tudo tranquilo. Vocês dois vão ficar o resto da vida juntos. Não existe a possibilidade do Thor te comer, nem de você comer a Scarlett Johansson. Tem mais algum casal? Vocês dois são um casal? Vocês já fizeram essa questão? Não? Então agora vocês têm um assunto para dentro do carro. Eu queria comer a boca rosa do nada. O cara fala, tá, mas se tivesse que você, se tivesse um famoso, não vai contar como traição. É um passe livre porque só aquele famoso. Quem seria o seu? O Thor também. Caralho, o Thor está requisitado o martelo dele, tá? E você? Não é Viúva Negra. Quem que é? Hã? Ana? Quem é Ana Castelo? É tua vizinha? Porque imagina... Imagina... Para quem que você daria se pudesse? Ao Thor, né? Também ela falou o Thor. Eu fiquei pensando no Thor. E você? Quem que você ia querer comer? Ana Castelo. A vizinha? Ela tinha que ser famosa? Eu não sabia. Pô, ela tem 12 mil seguidores. 12 mil é bastante, tá? Sabe o que é foda dessa brincadeira? Porque tem que ser alguém tipo Thor, tem que ser alguém longe. Principalmente para a mulher. Porque o homem é qualquer coisa. Ana Castelo. Ele nunca vai comer Ana Castelo. Eu nem sei o que é Ana Castelo, mas provavelmente ela não te daria. Mas, tipo... Hã? Tá bem? Ela é brasileira? Mano, eu não tenho ideia que é Ana Castelo. Vou sair daqui e vou ter que... Hã? Nossa, só melhorou a informação agora. Mano, você quer comer uma mina que é amiga da Melody? Tá bom, cada um com sua escolha. Se eu passo em livro, você gasta do jeito que você quiser. Cara, aí Fernanda Lima, Cleo Pires, Ana Castelo. Tá bom, não estou dizendo que ela não gostosa. Depois eu vou pesquisar. Mas ela é acessível. Mas ela é acessível não para você. Mas eu digo, para a mulher é mais fácil daí. Porque a mulher, se ela escolhe, sei lá, o Caio Castro e você é Ana Castelo, sabe que existe grande possibilidade do Caio Castro transar com você, né? E a Ana Castelo não transar com ele. Porque é mulher, pô. É muito mais fácil. Não estou dizendo que... Não é? Vocês não concordam que é mais fácil? Se o Caio Castro estiver com tesão, ele come qualquer uma. E daí que ele comeu a grasa, mas ele já comeu a Stephanie, da Quinta B. Não, é muito fácil. Eu estou na lista de câncer de alguém. Agora, eu não sei também se essa mulher... Se o cara tem câncer ou se todo dia ele chega em casa e a mulher diz, tá com câncer? Não. Ah, mais um dia. Mais um dia sem dar para o Afonso. Ou será que ela tem... Será que tem, tipo, uma lista para cada doença? Ou será que morreu? Ah, se você morrer de câncer, eu posso transar com o Afonso. Aí ele fala, e de infarto? Ela fala, não, só câncer. E infarto é o fiúque. Cada doença... Se você morrer atropelado, eu vou te pôr uma buceta de uma famosa... Da Ana Castelo. Vai ser... Esse bagulho é... Quem está no primeiro relacionamento? Bate palma. Quem está no primeiro relacionamento aqui? Bate palma. Não, ninguém? Não, pode ser que... Não, é porque eu acabei de ler um negócio curioso pra caralho aqui. É praticamente zero a possibilidade de você... E aí... O que é isso?